Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Corte dos Filmes. Espero que gostem. E hoje vamos resumir o filme A Cabana, a história de Mackenzie Ellen Phillips. Um homem que vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado. Mais sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontradas em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida. Que lição é essa? Que chamada é esse? Vamos conferir agora no vídeo. Logo na primeira cena, vemos Mack chegando da escola. E ao chegar em casa, Mack vê seus pais brigando. Seu pai o vê chegando e vai para cima dele. Sua mãe tenta o impedir e acaba apanhando no rosto. Mack rapidamente vai para cima dele para defender a sua mãe, mas acaba apanhando também. No filme, diz que o pai de Mack os agredem toda vez que bebe escondido. O irônico disso é que ele é da igreja e é um presbiteriano fervoroso. Na outra cena, aparecem Mack e seus pais na igreja, como de costume. Mesmo sendo hipócrita, né? E nesse dia, ele não aguenta mais a situação que vive e decide contar tudo ao pastor. Do que estava acontecendo em sua casa. Do que seu pai fazia com a sua mãe e com ele quando bebia. Não sendo uma boa ideia, seu pai fica furioso. E ao chegar em casa, seu pai o pune severamente. Uma sua que durou a noite toda. No outro dia, Mack toma uma decisão. Esperando seu pai sair de casa, ele vai no depósito do seu pai, onde ele guarda suas coisas e suas bebidas. Nessa cena, aparece Mack misturando algumas bebidas com bebidas alcoólicas, que seu pai toma escondido. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. No filme, diz que Mack não gosta de falar sobre isso. E a cena é cortada. E de repente, aparece Mack já adulto. Aparece também a sua esposa, Ney, e seus três filhos, Josh, Cat e a caçua, Missy, se arrumando para ir à igreja. E na igreja, percebe-se que Mack já não tinha tanta fé em Deus. Talvez seja pelos seus traumas. Mas sua esposa o adora fervorosamente. E o apelidava de papai. E é por causa da sua fé que mantinha sua família reunida. Na próxima cena, aparece Mack em casa sozinho, triste. No grande inverno, olhando para o quadro da sua filha caçua, a Missy. Provavelmente já tinha acontecido alguma coisa. Ele sai para limpar a neve, que estava bloqueando a passagem. E sua esposa tinha pedido, pois estava viajando com seus filhos. Em seguida, ele percebe que ficou sem gasolina, da máquina de tirar neve. E resolve ir até seu amigo Willie, pedir um pouco de gasolina. O Willie o ajuda, e pergunta se ele não quer ficar para jantar, pois sua esposa estava preparando. Mack recusa, agradece pela gasolina, e vai embora. Ao voltar para casa, ele percebe que a caixa do correio está aberta, e tem uma correspondência lá. Com seu nome escrito Mackenzie. E lê a seguinte frase. Já faz tempo, senti sua falta. Estarei na cabana nesse fim de semana. Se quiser me encontrar. Assinado, papai. Ele, achando estranho, pensa que é alguma brincadeira do seu amigo, de mau gosto. Decide ir até ele, quando de repente escorrega no gelo do chão, e bate com a cabeça. A cena é cortada, e logo em seguida, mostra uma lembrança de Mack, sua esposa e seus três filhos. Se organizando para ir a uma espécie de acampamento. Mas Nen, sua esposa, decide não ir ao passeio. Na próxima cena, já mostrando eles no acampamento, seus filhos decidem ir até o lago. E Mack pede para ter cuidado. E fica terminando de montar a barraca. Estão remando em um caiaque, Cat e Josh. Sua filha decide ficar em pé no caiaque, chamando a atenção de Mack. Quando, de repente, se desequilibra e cai na água. Mack vê a cena, e rapidamente entra na água, para salvar seus filhos. Deixando Missy a caçula, sozinha no acampamento. Josh se afoga, e Mack consegue o salvar. Após salvar Josh, Mack vai ao acampamento, e percebe que Missy não está. Começa a procurar por ela, mas sem encontrar. E o desespero só aumentando. Mack não consegue achar. Desesperado, ele aciona a polícia. E imediatamente começa um grande plano de buscas, pela Missy. Mack percebe algo em cima da mesa. Um broche. Um broche de Joaninha. E descobre que pode ser de um serial killer, que já matou cinco meninas da mesma idade de Missy, sua filha. Deixando-o desesperado. Logo em seguida, a polícia encontra pistas do serial killer, e chama Mack para ir junto nas buscas. Chegando no local, ele encontra uma cabana. Ao entrar na cabana, ele encontra marcas de sangue e o vestido vermelho de sua filha. Descobre que além de assassinada, ela foi violentada também. Vocês sabem como, né? Deixando-o profundamente abalado. A cena é cortada, e o filme volta a mostrar o Mack se levantando do chão, que ele tinha caído. Um pouco depois do começo do filme. Então, Mack se levanta, vai até o banheiro, e limpa o sangramento da sua cabeça. Sua esposa e filhos chegam em casa, e Mack percebe que sua filha está diferente, que a mágoa dele está afetando a família. Então, de muita reflexão, ele decide ir até a cabana, e conversa com seu amigo sobre isso. E seu amigo o aconselha a não ir, porque pode ser o assassino ou uma armadilha. Mas Mack decide ir. Ele pega o carro e parte para a estrada em busca de resposta daquele bilhete. Então, ele vai até a cabana. Chegando no local da cabana, ele desce do carro e vai em direção da cabana com cuidado e armado. Chegando na cabana, ele encontra o local todo abandonado e coberto pela neve. Ele entra e fica mais cauteloso, afinal poderia ser uma armadilha. Ele começa a perder o controle, esbravejando o porquê aconteceu isso com a sua filha, que não deixaram nem enterrar o corpo dela. Muito triste, ele pega a arma e aponta para ele mesmo, quando de repente ele escuta um barulho. Era um cervo. Desolado, ele não encontra nada na cabana. Rasga o bilhete e começa a questionar Deus, falando que ele não tem nem coragem de aparecer. E vai embora. Caminhando, ele avista um homem e se esconde. Quando ele se aproxima de Mac, Mac aponta a arma para ele e ele pergunta Tá frio aqui, né? Eu acendi a lareira lá na cabana. Você não quer entrar? E insiste o Mac a entrar. O homem vai na frente e Mac com cuidado vai atrás. Do nada, a trilha ganha forma, como se em segundos o inverno se transformasse em primavera. Mac percebe e acha estranho, mas começa a seguir mesmo assim. Chegando na cabana, ele se assusta e vê que a cabana virou algo diferente, algo aconchegante, um ar. Ao chegar perto, ele escuta risadas, como se pessoas estivessem conversando. Ao entrar, uma mulher o chama pelo nome, Mackenzie Ellen Phillips. Ela o abraça, como se o conhecesse há muito tempo, e ele fica sem entender nada. Ele pergunta se eles conhecem, e ela fala Não muito bem, mas vamos melhorar nisso. Logo depois, ela pede para recolher o casaco e sua arma, para ninguém se machucar. Depois ela começa as apresentações. Ela diz que se chama Elugia. Acho que eu falei certo. E diz que tem muitos nomes, mas que esse é um dos favoritos dela. Ou que ela pode chamar como a Nen o chama. Ele fica confuso, e pergunta se ela conhece a Nen. E ela responde, Ah, a conheço muito bem. Ele então fala se ela é Deus. E ela começa a rir com os outros da sala. Então, ela apresenta o seu filho, e a outra se apresenta como Sarayu. Então, Mack pergunta, Quem é Deus? E os três respondem na mesma hora, Eu. Mack então sai, e diz que já volta. Ele começa a se questionar com tudo o que está vendo. Na beira de um lago, ele decide se jogar. E quando vai se jogar, o até então Jesus aparece. É estranho falar Jesus aparece. Pois bem, Jesus aparece com o bilhete que Mack tinha rasgado. E agora está inteiro. E entrega para Mack. Mack pega e guarda. E fala que tudo isso é uma loucura. Então, Jesus diz para ele que ele não está preso, e que ele pode fazer o que ele quiser. Após isso, ele sai. Mack entra em casa, e vê Deus escutando música, e fazendo pão. Pergunta, Por que me trouxe para cá? Ela, ou então Deus, responde, Porque foi aqui que você ficou preso. Ele questiona a aparência dela. E ela responde, Por tudo que você passou, achei melhor não vir como um pai. Então, ele começa a ajudar a fazer a massa de pão. Ela explica que os dois têm um distanciamento, e que ela quer ajudar a mudar isso. Que essa dor não é fácil de ser curada. Ele continua a questionar, e questiona que ela é Deus. E mesmo assim, deixou sua filha ser morta daquele jeito. Que ela abandonou, e abandonou ele. Ela pega a mão dele, e diz que nunca a abandonou. O seu ódio, não enxerga ela. Ela disse que nunca deixou a Missy, em nenhum momento. Já no outro dia, Mac levanta da cama, e toma café da manhã com Deus. E começa a aprender muitas lições. Mas mesmo assim, esbraveja, que ela, Deus, deixou sua filha morrer. Ela fala que o ama, e pede para ele confiar nela. Com raiva, ele sai da mesa, e vai em direção ao carro dele. Quando se depara com Sarayu. Sarayu, pede para que antes de ir, se ele não poderia ajudá-la no jardim. Mac não consegue recusar, e vai ajudar ela. Nessa cena, ela começa a ensinar lições, sobre o que é o bem, e o que é o mal. Sobre juízes, e acusados. Que fazem Mac pensar. Mac responde que ele, não se encaixa, nos padrões religiosos de ensinamento, que recebeu na infância. E Jesus explica que religião, dá muito trabalho. Que ele não quer escravos. Ele quer amigos, família, amar, e ser amado. E assim, ele pede para Mac o acompanhar em um lugar. Chegando lá, fala para Mac seguir uma trilha sozinho. E ele precisava fazer isso. Então Mac, receoso, segue a trilha. Ao chegar no final da trilha, Mac se depara com uma parede. Ele consegue atravessar, entrando em um lugar escuro. Quando encontra alguém sentado em um trono. E pergunta, quem é? E ela responde, a sabedoria. E que ele estava lá, para um julgamento. Ele fala que não morreu. Como ele seria julgado? Ela fala que ele não vai ser julgado. Ele vai ser o juiz. Pois ele passou a vida toda julgando. Então, pede para ele sentar no trono. Ele senta. E logo aparece várias imagens. E ela pergunta, se assassinos, traficantes, merecem ser julgados. Ele diz que sim. Outras imagens aparecem. De um pai batendo em seu filho e sua mulher. E ela pergunta, se ele merece ser julgado. Ele diz que sim. E ela faz outra pergunta. E a criança, merece ser julgada? E ele responde que não. Que é só uma criança. E ela responde, mas você já o julgou. Pois o garoto, é o seu pai. E Mac fica sem palavras. Ela então fala, se você gosta tanto de julgar Deus por não salvar sua filha. Então você deve julgar seus filhos. Um irá ao céu e o outro irá ao inferno. Então julgue. Pois deve ser fácil para você. Ele diz que não. Que não é justo. E logo ela fala que ele tem que julgar. Pois seus filhos estão muito desobedientes. Ele não consegue. Se emociona. Então diz. Então me leve. No lugar deles. Ela então para. E ensina uma lição. A ele. E fala que o fato dele. Da vida dele. Em troca dos seus filhos. Mostra. Que é assim que papai. Age com todos os seus filhos. Logo ele se emociona. Ela diz que ninguém está imune. Ao mal. Coisas ruins acontecem todo o tempo. E só no caminho de Deus. Que impedirá o mal. Logo depois. Ele fala que não quer ser mais o juiz. E logo em seguida. Acontece uma cena bem emocionante. Abre uma passagem na caverna. Não sei bem se é uma caverna. E ele vai até lá. E vê crianças brincando. E nessas crianças. Ele vê Missy. A sua filhinha caçula. E ela vai até ele. Ela não pode ver. E nem ouvi-la. Mas sabe que ele está lá. Ele pergunta. Se ela vai ficar bem. E a sabedoria responde. Melhor do que você imagina. E logo depois. Missy vai embora. E ela refuta. Tá na hora de deixar isso para trás. Mac sai de lá renovado. Aprendeu as lições que precisava aprender. Começou a chamar Deus. De papai agora. Na cena seguinte. Mac é levado a um lugar. E Saraiu fala que quer que ele veja por alguns segundos o vislumbre do que eles veem. Ele pergunta o que é. E Saraiu responde que são os filhos de papai. De todas as nações. E logo se depara com uma figura em destaque. Que se aproxima de Mac. Quando percebe é o seu pai. E Mac vai até ele. Se emocionam e pedem perdão um ao outro. Que incrível uma cena assim. No dia seguinte. Deus surpreende Mac em uma outra forma. Que precisava levar Mac em um lugar muito importante. Que no momento ele precisava de um pai. Logo Mac percebe que aonde ele vai. É de encontro com o corpo de sua filha. Que estava desaparecido. Deus pede para que Mac perdoe o assassino de sua filha. Para assim continuar. Para assim continuar. Mac começa uma discussão. Falando que quer que ele sofra. Assim como ele sofreu. E Deus fala para ele. Perdoar. Para assim ele superar essa dor de vez. Mac questiona várias vezes. Do por que perdoar. E Deus fala que é preciso. Pois a dor está o consumindo. E que perdoar. Não quer dizer que irá ter. Um laço com alguém. E sim se libertar. Então Mac aceita. E diz que o perdoa. Logo em seguida. Ele acha o corpo de sua filha. Que estava desaparecido. E enrola em lençóis. Para assim ter um enterro digno. E sua filha tem um enterro digno. E já na próxima cena. Mac se despede de papai. Jesus e Sarayu. Pois já tinha aprendido. As lições que precisava aprender. Ele pede para que eles nunca saiam da sua vida. E eles respondem. Que nunca saíram. E que sempre vai continuar. Mac pega a estrada. E em um cruzamento. Se choca com um caminhão. Irônico né. Mac acorda em um hospital. E logo encontra o seu amigo Willi. Mac conta ao seu amigo. Que conseguiu passar o final de semana. Com Deus. E o Willi responde. Que Mac não conseguiu chegar lá. Pois logo que pegou a caminhonete. Ele sofreu o acidente. Mac fica abismado. Sem acreditar. Logo depois. Sua mulher e seus filhos. Chegam ao quarto do hospital. Mac abraça Nen. E diz da sua experiência com o papai. E que Missy está bem. Nen começa a chorar. Depois Mac. Mac se reconectou com Deus. Com a sua fé. E conseguiu recuperar a sua família. E esse é o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal. E até a próxima.